Jeremy Renner está em estado crítico mais estável após acidente. James Cameron revela o que esperar de Avatar 3. Foo Fighters anuncia continuação sem Taylor Hawkins em declaração oficial. E Danai Gurira, a cast pré-derivado de Ricky Michonne. James Cameron já adiantou o que os fãs podem esperar de Avatar 3. Segundo ele, o filme será bem menos introdutório do que os seus antecessores. Em entrevista ao 20 Minutes, o diretor prometeu não apenas continuar explorando novos mundos, mas também apresentar um novo olhar para os Na'Vi. Quero mostrar os Na'Vi a partir de um novo ângulo porque, até agora, apenas mostrei seus lados bons. Vamos explorar também novos mundos enquanto continuamos a história dos personagens principais. Posso dizer que as partes finais serão as melhores. Explicou James Cameron. Mas e você, tá animado para esse próximo filme? Conta pra gente aqui nos comentários. Foo Fighters continuará na estrada e no estúdio. Em declaração oficial, a banda falou sobre o futuro sem o baterista Taylor Hawkins, que faleceu em março. Sem Taylor, nós nunca teríamos nos tornado a banda que somos. E sem Taylor, sabemos que seremos uma banda diferente daqui pra frente. Diz a publicação nas redes sociais. Além disso, os integrantes da banda também deram a entender que uma turnê acontecerá em breve. Sabemos que vocês, os fãs, significavam tanto pra Taylor quanto ele pra vocês. E sabemos que quando nos virmos novamente, e nos veremos em breve, ele estará lá em espírito toda noite. Michonne e Rick estão de volta! A atriz Danai Gurira aproveitou o primeiro dia do ano pra aquecer pra minissérie derivada de The Walking Dead focada na dupla. Em suas redes sociais, ela publicou fotos ao lado de Andrew Lincoln e garantiu uma estreia ainda em 2023. Derivado de Richon, 2023. Pré-produção está a todo vapor. Estamos chegando! Escreveu a atriz na legenda. Ainda sem título revelado, a minissérie de seis episódios é descrita como uma história de amor épica entre dois personagens transformados por um mundo em mudança. E aí, ficaram animados pra estreia? Conta pra gente nos comentários! O ator Jeremy Renner, o gavião arqueiro do MCU, foi hospitalizado e está em condições críticas após ter sofrido um acidente limpando a neve no último domingo. Ainda não se sabe mais detalhes sobre seus ferimentos, mas até o momento, seu representante informou que foram graves, mas seu quadro é estável e que ele está acompanhado da família e sob ótimos cuidados. A região onde o ator vive com a família foi atingida por uma intensa tempestade de inverno na véspera do ano novo, que resultou em um apagão que atingiu cerca de 35 mil lares. Desejamos melhoras pra ele.